A primeira é a Joana Martins, que vem do CREA do Centro de Rede de Investigação e Entropologia do Ixquefé, UEL, e que tem uma apresentação denominada Dinâmicas de Género, Ecologia e Poder, em que o primeiro é o padrãozinho, que dói o rendimento. A Joana é licenciada em Mestre de Entropologia pelo Ixquefé, Instituto Universitário de Lisboa. Trabalhou durante o mestrado sobre movimentos neopagãos em Portugal, nomeadamente vivência e celebração cítrica e sua relação com questões ecológicas. Atualmente é doutorada dentro do Ixquefé e do Ixquefé, seguindo a mesma linha de investigação, focando, contudo, a presença e impacto destes grupos no espaço político e público, principalmente no que toca a questões ecológicas e de igualdade de género. Então, damos as boas vidas à Joana e começamos. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui a apresentar o meu projeto de desenvolvimento, que está em uma fase inicial, mas que gostaria de mencionar, que é um trabalho que vem desde o meu mestrado e que partiu de uma inquietação central, que foi observar no contexto português, extremamente marcado pelo portuguesismo. Estes movimentos estão a surgir, estes movimentos que tentam recriar tradições e fráticas pagãs. Apesar de ainda estarem muito à margem, eles estão a começar a ter uma maior presença e força no espaço social e político. Também quero ressalvar que vou apresentar principalmente os objetivos do meu trabalho, algumas hipóteses e dados etnográficos do suporte teórico e metodológico do meu trabalho. Caso esteja alguma questão, o pessoal não está para perguntar. E que também é um resultado da minha própria postura e visão enquanto investigadora e de como é que é trabalhar com estes grupos. Portanto, desde os anos 80 do século passado que os teóricos falam que se deu uma viragem para a espiritualidade. Isto é uma das possíveis abordagens quanto a esta questão. E que existe uma aparente recusa de pertença a religiões estabelecidas. Muitos dos indivíduos criticam a religião estabelecida, como empatical, misógeno e hierarquizado, recusando-se que o contato com o divino seja feito através de intermediários. Os indivíduos vão assim criando a sua prática espiritual através da integração de diversos elementos, teorias técnicas e arquéticos, que enfatizam a alimentação do empoderamento pessoal e uma reivindicação identitária, principalmente quanto às questões de género. O movimento neopagão surge então neste contexto. A sua emergência, a partir da segunda metade do século XX, acompanha o surgimento de uma multiplicidade de novos movimentos sociais e religiosos, características do movimento cultural e sociopolítico atual, em que os indivíduos procuram visões do mundo alternativas ao contexto social e religioso e hegemónico. Mas então, o que é que é este tipo de movimentos? Desde já são bastante heterogêneos, englobam diversos eventos, teorias e práticas. Portanto, o facto de mencionar que a categoria neopagãoismo é um termo abrangente para definir vários movimentos religiosos e espirituais. Mas todos eles concordam com alguns princípios, como a veneração da natureza como sendo sagrada e senciente, recorrem e inspiram-se a tradições religiosas para cristãs e indígenas, usam criativamente o ritual e mitos, partidam um calendário sazonal festivo, tendem a ser politaístas e pataístas e aceitam o vivendo como masculino e feminino. Estes movimentos foram muito influenciados pela literatura de fantasia contemporânea, pela teoria feminista, por movimentos de emancipação e pelo movimento ecológico e pelas filosofias de origem oriental. Assim, as preocupações ecológicas e de igualdade de género são centrais nos seus discursos e práticas. Em Portugal tem-se notado nos últimos 20 anos a crescente visibilidade no espaço público, apesar de, no Reino Unido, estes já estarem presentes há mais tempo. Daí, o meu contexto de ser Portugal e o Reino Unido, porque existe quase uma genealogia que une nos dois contextos, que é importante para perceber o neoparbonismo em Portugal. Porque parte das crenças e práticas são transportadas do contexto britânico para cá, são transformadas tendo em conta as características locais e esta ligação é importante para perceber a sua relevância e também a dimensão de reivindicação que estes grupos fazem enquanto movimento religioso e espiritual. O meu projeto vai-se focar principalmente em perceber como é que estes princípios, práticas, em Portugal, no Reino Unido, são disseminados, transformados e evidenciados, tendo em conta o seu impacto no espaço social e político, elucidando principalmente as dinâmicas internas de poder que existe quanto à questão de género e à relação com a natureza. Porque estes podem formar essa participação. Eu já lhe direi exemplos de como é que essa participação é feita. E também dá um contributo para pensarmos estas questões que se estão centrais nos debates atuais, tanto no espaço social como nas agendas políticas. Quando eu mencione as dinâmicas internas de poder, consigo ilustrá-las por dois exemplos. As práticas, as crenças e os discursos destes grupos focam-se na igualdade de género e isso vê-se pela presença e reconhecimento de dignidades femininas masculinas. Contudo, quando vamos analisar a nível etnográfico, estes estão a reproduzir também estruturas que tentam ultrapassar. Por exemplo, criando uma hierarquia inversa em que feminina acaba por ser enaltecida em treinamentos do masculino, ou então reforçar dicotomias em torno deste binário e que acaba por negar o acesso a pessoas que não se identificam com ele a estes espaços. Outra dimensão é a própria discurso que tem com relação com a natureza, o que é enquadrado e estas grandes categorias que têm que ver com a própria forma como falam sobre ela. Por um lado, reconhecem que é uma dimensão que o ser humano está presente e que está entinamente cuidado. Por outro, nos seus discursos, continua a haver uma visão de ser humano superior à natureza tentá-lo por ser um pouco instável com aquilo que efetivamente dizem. Contudo, apesar de termos em ter em conta estas questões, são eles próprios processos criativos que demonstram a agência ligada dos indivíduos e que permitem que exista essa participação social e política. E esta participação pode ser feita através da ligação ao ativismo político ou ecológico, a participação e organização de palestras e conferências na realização de rituais no espaço público. Eu tenho estado a trabalhar com uma associação de mestrado, continuo a trabalhar e tive a oportunidade de observar e participar com eles em duas iniciativas. Por um lado, a participação na Hora do Planeta, que é uma ação social e política de consciencialização para as alterações climáticas e é incentivada por estes grupos, sempre com a lógica de que, se somos pagãos, temos de proteger a Terra-Mãe. Uma outra iniciativa foi a participação destes grupos na Marcha Mundial do Clima, em setembro de 2018, com o intuito de contestar em Portugal a realização da exploração dos fios petroglíferos na costa portuguesa. Eu estive à oportunidade de vos acompanhar no ritual de celebração do equinócio de outono, em que integraram cânticos que foram preferidos durante a marcha, e trabalharmos ritualisticamente, de forma a reivindicar politicamente e também a consciencializar a necessidade de proteger o planeta. Uma outra iniciativa será a realização de uma primeira conferência, que é levada a estes movimentos este fim de semana, que é um modelo importante do Reino Unido, que vem de várias formas importantes do movimento de Portugal, e que, na divulgação, enfatiza a necessidade de curar o feminino, curando o planeta, através da realização de cerimónias, performance, palestras e outros. Assim, eu creio que, através do trabalho de análise e reflexão sobre estas tenas dinâmicas internas, quanto às questões de género e a relação com a natureza, é possível percebermos este nível de participação. porque, e creio que, através deste contexto, devemos colocar a hipótese de pensar a própria sociedade contemporânea, criar diálogos em torno das questões que são próprias preocupações sociais e políticas, e dar um contributo para os diálogos em torno do género, de sustentabilidade, da ecologia e dos direitos humanos. E ele também dá um contributo para a própria produção académica, quanto a esta dimensão. Eu creio que estes grupos, e trabalhar com eles, têm uma relevância enquanto, por serem um processo social e político, criador de novas identidades, ideias, posições e visões do que significa ser humano e da realidade histórica e social e sincera. Obrigada. Aplausos